Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE. Vocês já sabem, não é? Todas as noites a gente está aqui, de segunda a sexta-feira. A gente sempre começa depois do radar. Daí fica até as sete, respondendo perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Então, vocês podem mandar as perguntas para a gente, perguntas, questionamentos, dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses temas que eu falei agora há pouco. E para que vocês tenham um canal de comunicação com a gente, nós temos vários, não é um só. Por exemplo, nós temos o telefone aqui da TVE, que é 3230 1530. Pode ligar para cá e perguntar. Nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou, se vocês preferirem, também podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Está bem? Mande para cá as perguntas. A gente vai fazendo, à medida que elas vão chegando, a gente vai colocando no ar. Está bem? Não fiquem bravos comigo, porque às vezes a gente não consegue colocar todas as perguntas. São muitas. Mas a gente vai responder todinhas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje aqui no programa, pela primeira vez, a doutora Mariana Picolerina, que é juíza do trabalho. Boa noite, doutora Mariana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. E junto com ela, o doutor, que foi quem fez o convite para que ela viesse ao nosso programa, o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Não, nada a ver com estar dispensando o doutor Diego, não é uma coincidência. O Diego é indispensável. Ah, bom, então não. É figura importantíssima no nosso escritório. Eu estava brincando com ele, é que houve uma coincidência de dois dias, duas semanas seguidas. Doutor Paulo, eu vou pedir licença então para começar conversando com a doutora Mariana, porque ela está aqui como juíza e porque ela é juíza do trabalho, para que ela nos diga, doutora Mariana, por favor, como é que está a aplicação, e eu sei que não é uma coisa muito fácil, eu sei que não está sendo fácil, como é que está sendo a aplicação da nova reforma trabalhista? Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite feito pelo doutor Paulo, é um prazer estar aqui no programa e eu agradeço esse espaço aqui para a gente também fazer essa exposição, até é muito pertinente o teu questionamento, Machado, porque esse é um tema bem polêmico e a reforma trabalhista, que foi a Lei 13.467, promoveu diversas alterações na legislação do trabalho, tanto em questões das regras que regem os contratos de trabalho, quanto questões de direito sindical e também relativas ao processo do trabalho, que são as regras dos procedimentos que regulam, então, os processos que tramitam na Justiça do Trabalho. E eu trouxe aqui dados estatísticos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, que é a região que abrange aqui o estado do Rio Grande do Sul, que eu entendo que é interessante expor isso para o público, porque assim, embora eu não passe a entrar no mérito da aplicação da reforma trabalhista em si, porque seria um tema muito longo e tem muitas divergências sobre o tema, vem sendo divulgados alguns dados, no sentido de informar que a partir de dezembro de 2017, teria havido uma redução brusca no número de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Sabe que eu ia lhe perguntar isso, eu li essa notícia também. É, exatamente, aí eu achei interessante trazer esse dado, porque o argumento que se utiliza é que essa reforma trabalhista, entre os ditos propósitos, um deles seria reduzir os conflitos trabalhistas. E aí, no mês subsequente à entrada em vigor, que foi no dia 11 de novembro de 2017, nós nos deparamos com esse dado. Então, eu trouxe aqui um comparativo, por exemplo, no ano de 2017, no mês de dezembro, nós tivemos uma movimentação processual de 13.314 ações ajuizadas. 13 mil? 13 mil, aqui no Rio Grande do Sul, em 2016. E já em 2017, nós aí nos deparamos com um número bem aquém desse, que é 5.983. Se esse número é um fato, é indiscutível, houve essa redução. Se nós formos divulgar isso isoladamente, nós vamos, talvez, chegar à conclusão de que, de fato, a legislação atingiu o seu dito propósito. Mas, é importante nós colocarmos os meses imediatamente anteriores à entrada em vigor dessa alteração legislativa, que foram outubro e novembro. Novembro é exatamente o mês em que a alteração entra em vigor. Então, nós temos assim, em 2016, em outubro, nós temos 15.048 ações ajuizadas no Rio Grande do Sul, ao passo que, em outubro de 2017, nós elevamos esse número para 20.635. E, posteriormente, no mês de novembro de 2016, nós tínhamos um número de 15.135 e nós passamos para, em 2017, em novembro, 26.265 ações. 26 mil? Então, assim, esse número, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, o setor de gestão estratégica do tribunal passou para mim os dados. Eles pesquisaram para mim desde setembro de 2014. Foi o maior, o número mais elevado de ações ajuizadas no Rio Grande do Sul. Que coisa, sério. Então, assim, nós podemos concluir que, na realidade, esse número que foi reduzido em dezembro, ele reflete também o número que é anterior. Essas ações, evidentemente, o número foi reduzido porque teve uma elevação muito expressiva nos meses de outubro e novembro. Pois é. Claro que eu vou agora fazer uma pergunta que eu acho que é recorrente, que todo mundo faz, a senhora tem uma ideia de por que que essas coisas estão acontecendo assim? O pessoal está com medo de entrar na justiça, o pessoal está receoso, não está, o pessoal está assimilando bem. Como é que está acontecendo isso, doutora? É, eu acho que tem esses dois aspectos, né? Um deles é a questão das ações que foram ajuizadas antes, e aí essas ações depois não vão existir para serem ajuizadas depois. E também hoje, atualmente, ainda assim, nós temos um comportamento diferente na movimentação janeiro, fevereiro e março em relação ao ano de 2017, por exemplo, ainda tem uma redução, mas nós atribuímos isso a exatamente esse fator que é, eu não digo receio, mas talvez a incerteza de como que a Justiça do Trabalho vai trabalhar com essas alterações, né? Porque tem muita polêmica, tem muita discussão, tem muita divisão de entendimentos, só para assim, trazer um dado concreto, por exemplo, em relação à contribuição sindical, que foi extinta a obrigatoriedade. Nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e nós tivemos uma enxurrada de ações tratando sobre o tema. Então, nós tivemos, por exemplo, no mês de março, cerca de mais de mil ações promovidas por sindicatos para tentar cobrar essa contribuição com a finalidade, claro, de manter a receita, porque essas entidades também sobrevivem à base da receita, exatamente. E qual tem sido a norma seguida pelo juízo do trabalho, pelos tribunais em si, a respeito desse tipo de pedido, das contribuições dos sindicatos? Esse é um tema que também ainda não está bem consolidado, tem muita divergência sobre o tema, o que nós já temos hoje são pedidos liminares para que já sejam feitos os recolhimentos e aí há quem entenda que não seria o caso de deferir e eliminar, há quem entenda que já tenha determinado o recolhimento, que deve haver o recolhimento, há quem entenda que os empregados deveriam também participar da ação, então ainda nós não temos nada consolidado, assim, nós temos diversos entendimentos que já surgiram sobre o tema. O tribunal, os tribunais têm uma perspectiva, assim, uma ideia de quanto tempo terão que esperar ou quantas adaptações terão que ser feitas para que as coisas comecem a andar normalmente ou isso é uma coisa que no momento não está preocupando vocês? Não, é claro que essa questão da redução das ações nos preocupa, até pelo fato de que esse argumento da redução dos conflitos foi muito utilizado e se colocou em dúvida até a própria sobrevivência da instituição, a permanência, assim, a justificar a existência da instituição, que a justiça do trabalho é uma instituição importantíssima no Estado democrático, que promove a justiça social. Então, é claro que esses números nos preocupam porque a gente, evidente, a gente não quer que pareça que a lei veio exatamente a calhar com essa argumentação porque é muito pouco tempo ainda para a gente dizer que essa legislação teria atingido o seu propósito e até é um propósito ilógico porque a legislação promoveu várias alterações aí sem entrar no mérito, né, se são constitucionais ou não, porque tem muita discussão sobre isso, mas o fato é que ela veio a restringir diversos direitos do trabalhador e nós sabemos que a redução dos conflitos não é bem exatamente por esse caminho, né. Tá certo. Eu acho que a coisa é mais ou menos como se diz lá em São Gabriel, né, a carreta vai andando e as melancias vão se ajustando, né, aos pouquinhos elas vão ficando. Não sei se o doutor Paulo tem algum ator que me fizer para a doutora. Não, inclusive nesse sentido, doutora, a justiça do trabalho, ela é fundamental num país como o Brasil porque se traçam paralelos com outros países, né, ainda mais os países europeus ou Estados Unidos, no qual a justiça do trabalho não é necessária, mas são países em que os valores que regem a sociedade são completamente diferentes. Então, no Brasil, é necessária uma justiça do trabalho forte e atuante. Um dia nós ainda teremos um programa bem grande, com bastante espaço para que a senhora possa aí discutir tudo que a senhora tem vontade de discutir sobre a reforma trabalhista, sem problema nenhum. Tá? Tá bem. Por enquanto, vamos deixar assim, tá, a doutora Mariana veio aqui e explicou exatamente, eu acho que isso já mata a curiosidade de muita gente que está interessada em saber como é que está funcionando a justiça do trabalho. E uma coisa que eu acho fundamental, as pessoas têm que seguir acreditando na justiça, né, porque é ali que elas vão encontrar o amparo para as coisas que elas estão pedindo. Exatamente. Podemos começar umas perguntas, então, aqui dos nossos espectadores, mas depois eles brincam comigo, doutor, eles vão lá no Procon e dizem, é uma machada que vai fazer pergunta, não faz pergunta nenhuma, então, vamos fazer umas perguntinhas aqui. Doutor Paulo, o Paulo, que não é o senhor, é outro Paulo, mora em Gravataí, e diz o seguinte, fui demitido há dois anos pelo fato de não ter levado toda a minha família para morar na cidade onde se localiza a empresa. Um dia cheguei para trabalhar e meu patrão pediu que eu passasse o serviço para outro, que já ocupa o meu lugar. Recebi todos os encargos, mas não acho correto ser despedido por esse motivo. E o Paulo quer saber, doutor Paulo, se eles estão corretos. Paulo, pelo teu relato, eu não encontrei elementos que indiquem alguma estabilidade que tu não pudesse ser dispensado. Um fator importante, Paulo, é que as empresas, elas podem dispensar os seus empregados sem justificativa, desde que elas os paguem adequadamente. É o caso da dispensa sem justa causa. Então, no teu caso, houve, pelo que eu entendi, foram pagos todos os encargos, houve o pagamento da rescisão trabalhista, que envolve o saldo de salário do mês, dos dias trabalhados, pagamento do FGTS com a multa dos 40%, férias proporcionais e férias vencidas, décimo terceiro proporcional e o aviso prévio. O aviso prévio é o aviso que uma das partes, seja ela empregada ou empregador, oferece ao outro lado, dizendo que não pretende seguir com a relação contratual. Então, não há, infelizmente, a gente lamenta pela tua despedida, mas é um dos pressupostos que a empresa pode dispensar. É, o Paulo, na realidade, ele concorda com tudo isso que o senhor acabou de dizer, doutor, ele só não acha justo ter sido despedido, simplesmente porque não levou a família para a cidade, mas... Infelizmente. Doutora Mariana, vou lhe fazer uma pergunta também aqui da Eva, que mora em Sapo, Caia do Sul. Tem uma amiga de 63 anos que sofreu assédio sexual no serviço. O chefe mostrou os órgãos genitais no banheiro. Dois meses depois, ela foi demitida. Já existem outros episódios semelhantes na empresa. Aí, ela quer saber o que ela pode fazer e se ela pode entrar na justiça. Certo. Então, vou primeiro fazer um breve esclarecimento para a dona Eva, para a amiga da dona Eva, do que seria, o que se entende por assédio sexual. Porque, às vezes, as pessoas ficam na dúvida se determinada conduta é ou não, pode se configurar ou não como assédio sexual. O assédio sexual, ele é caracterizado por qualquer conduta abusiva de cunho sexual e pode ser comportamento, gestos, escritos que constranjam a outra pessoa. No Brasil, nós temos a legislação no âmbito penal sobre o tema. Nós temos lá uma, que a gente chama o tipo penal, tem características para configurar como crime. E, a partir de 2006, esse tema também foi tratado na lei de violência contra a mulher. Então, na relação de trabalho, nós não temos uma legislação específica sobre o assédio sexual, mas a gente resolve isso na questão da responsabilidade civil, que é um instituto do direito civil que também se aplica para as relações de trabalho e relações de emprego. E, por esse instituto da responsabilidade civil, se diz que o empregador, o patrão, é responsável pelos atos dos seus empregados. Então, nesse caso que a dona Eva cita, que um determinado empregado da empresa constrangeu sexualmente a amiga dela, e ela pode, sim, ingressar com uma ação e pode ser, sim, na Justiça do Trabalho, porque é em decorrência da relação de emprego. E aí, claro que vai ter o desenrolar na ação trabalhista, a questão de prova, mas é nesse aspecto que se resolve e sem prejuízo de isso também ser debatido na esfera criminal, se assim ela entender, porque a discussão numa esfera não prejudica a discussão na outra área. Quem sabe a amiga da dona Eva aqui não acaba ganhando nas duas esferas, né? É, sendo que um namoro ou uma paquera em ambiente de trabalho não é o assédio, né, doutora? E sim se valer da posição hierárquica para assediar um subordinado. É, tem que haver a figura do constrangimento e do abuso, né? Isso é a questão... Que é o que ela relata aqui. Que é o que ela relata. É o constrangimento aqui para o parto do chefe dela. Mas, vamos esperar então. Infelizmente, Machado, isso ocorre mais do que se imagina. Ah, eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que eu leio aqui é a coisa mais corriqueira do mundo para a doutora Mariana. Porque as nossas perguntas são recorrentes e são assuntos que realmente são do dia a dia do trabalhador. Por exemplo, doutor Paulo, o Filipe, que mora na cidade de Estrela, ele é empresário e gostaria de saber o que a empresa pode fazer no caso de um empregado que falta muito e que apresenta atestado seguidamente. Filipe, nós temos duas situações na tua pergunta. Primeiro, o empregado que falta muito. Se essas faltas, Filipe, elas não vierem acompanhadas de um atestado médico que justifique essas faltas, tu tens algumas medidas disciplinares a serem feitas. Recomendamos, primeiro, uma advertência verbal. Se continuar, essa advertência tem que ser por escrito. Pode evoluir para uma suspensão. E, se essas faltas, sem justificativa, avançarem muito mais, caberia, inclusive, uma dispensa por justa causa, por desídia, descuido. A pessoa não tem comprometimento com o trabalho. Se essas faltas, Filipe, elas vierem acompanhadas de atestado, porque apresentar atestado frequentemente, às vezes o empregado pode estar com algum problema de saúde. Claro. Então, se essas faltas superarem... Mas a gente pode não estar também, não é, doutor? Às vezes, não. Então, tem que se avaliar cada situação. Então, diante de o fato do funcionário estar com doença e esses atestados serem reiterados, passados os 15 dias, tu deve encaminhar para o INSS, o funcionário, para que o perito possa avaliar o tipo de lesão ou doença que ele tenha e dar um acolhimento para o funcionário. Doutora Mariana, aqui é uma outra pergunta. Essa pergunta é de uma cidade bem aqui pertinho, que é da Grande Porto Alegre. É a dona Veronice, que mora na cidade de Viamão. Trabalhei para 23 anos numa empresa. Em novembro de 2017, me chamaram para fazer um acordo e assinar a minha rescisão. Não aceitei, não aceitei, não assinei nada. Não recebo salário desde novembro. Não recebi 13º e o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está atrasado. Entrei na Justiça e o juiz determinou que eles pagassem tudo que está atrasado e que assinem a minha rescisão. Só que a empresa não quer atender a ordem judicial. O que ela faz agora, doutora Mariana? Essa situação que a Veronice relata é bem recorrente. Especialmente na atual conjuntura econômica do país, nós observamos que nós temos um... uma crescente em ações com esse tipo de alegação. Não pagamento de salários, não pagamento de rescisão. Pelo que a Veronice relata na pergunta, me parece que ela teria pedido a rescisão direta do contrato de trabalho. O que eu deduzi pela narrativa dela. Essa é uma possibilidade quando o empregado relata uma falta do empregador. E a consequência dessa... da chamada rescisão indireta do contrato de trabalho é a obrigação de um empregador pagar todas as verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, teríamos aí a figura do aviso prévio, as férias e décimo terceiro proporcional e a indenização compensatória de 40% sobre os depósitos de FGTS. Nesse caso, pelo que ela relata, também já houve uma ordem judicial de a empresa promover, então, a extinção do contrato e fazer o acerto rescisório. E o que ela está relatando é que a empresa não teria cumprido. Aí, assim, menos mal que ela já está com a ação trabalhista em andamento, então ela já tem também já uma ordem judicial em favor dela. E aí seria o caso de ela conversar com o advogado dela para verificar se tem alguma medida dentro do processo que ela possa fazer algum requerimento, porque o juiz tem meios de... É de coagir mesmo, que a gente fala, que são as multas que a gente determina o pagamento como forma de obrigar aquela empresa, o empregador, contra quem a gente determina uma ordem judicial para que cumpra. Então, ela teria que fazer algum requerimento dentro desse mesmo processo para tentar fazer o acerto. Isso, mas é que, claro, pode estar havendo uma circunstância também que é muito comum e que a gente tem verificado com frequência também, que às vezes o empregador não tem meios de fazer o pagamento. E aí, assim, vai ter que deixar o processo se desenrolar e ver como é que vai ser feita a execução desses valores. Pois é. A situação que a gente está vivendo atualmente no Brasil, deve ter muito caso desse. Eu quero ter uma empresa, daqui a pouco vai mal, não consegue resolver o problema. O doutor Paulo Dias, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque nós já estamos estourando o nosso tempo aqui, tá? O senhor Jocely mora em São Leopoldo. Disseram que tem direito a faltar no serviço quando morre um parente. Pergunto, durante quantos dias posso faltar? Jocely, meus sentimentos, né? Se isso aconteceu na tua família, tu tens direito a não trabalhar, a te ausentar do trabalho sem prejuízo do salário em até dois dias. É o que estabelece o artigo 473 da CLT. Isso vale para parentes próximos, sejam eles esposa, o cônjuge pode ser união estável, qualquer regime de casamento, descendentes, filhos, netos, filhos, filhos, no caso dos ascendentes, os pais, os avós, os bisavós, e vale para irmão também, e não compreendem os primos, tios, aqueles parentes um pouco mais, esses não. Dois dias é o prazo que a lei determina. Porém, a convenção coletiva da tua categoria, às vezes, pode trazer uma quantidade de dias maiores, são dois dias consecutivos, então tem que analisar na categoria profissional que tu estás enquadrado, tem categorias que é mais de 10 dias, porque é um período muito difícil da vida das pessoas. E normalmente o empregador, ele leva com alguma flexibilidade. Te recomendamos, por fim, tu avisar a empresa que houve o falecimento, que tu vai precisar te ausentar, e passado esses dois dias, tu leve uma certidão de óbito que comprove, junto ao RH, a tua ausência. Nós estamos chegando ao final do Consumidor em Pauta de hoje, que tratou de direito do trabalho, e eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Mariana Piccoli Lerina. Doutora, muito obrigado pelos seus agradecimentos. Eu não preciso do doutor Paulo lhe convidar, a senhora vem quando quiser. Só me avisa, telefone, avisa, ó, Machado, estou indo aí porque eu preciso fazer esse agradecimento. Tá certo. Ótimo, que bom. Fique à vontade, a senhora tem em casa. Tá bom? Tá bem. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação aqui, volto sempre também. Tá bom? Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu volto amanhã, seis e meia da tarde, porque eu vou tratar aqui de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Henrique Robaina. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado.